Neste vídeo gostaria de trazer para vocês mais uma ciência agora jogando com o off meta, bem pouco visto, melhor dizendo aqui no PVP, que como vocês estão vendo, quem é menos visto aí? Poseidon. Porém o Poseidon tem uma sinergia com a parte que é, como a parte chama ataque para ela, pelo menos dois garantidos aí, e o Poseidon tem a vantagem de bufar algum aliado e quando esse aliado sofre ataque, ele devolve dano também? Olha que delicinha né, então vamos lá conferir aqui como que vai ser essa ciência aqui em ação nos meus PVP que eu vou trazer aqui nesse vídeo, lembrando que quando a parte dela ativa aqui o duelo, ela também tem redução de dano em quem não está no duelo, e quando o Poseidon também ativa a sua semente, ele também bufa o aliado com mais defesa, facilitando com que a parte da aumente mais ainda a sua sobrevivência né, Ainda mais ela que por enquanto só está sozinha lá no templo, a minha ainda não tem o oitavo sentido do fundo no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está 3-4-3-4, teremos aí um pouquinho de redução de dano da Sasha, né, se não for banido ninguém, e também do Shun para dar sobrevivência, o DPS vai ficar no cano e na reflexão, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NextX Awakening, bora conferir essa ciência em ação e vamos ver se vai dar boa ou não. Ó, começamos mal aqui, já perdemos o Shun nessa build, mas vamos improvisar aqui com algum outro personagem também, inclusive eu esqueci de olhar né, quais seriam aí os personagens que ele estará jogando, então tem aqui 1, 2, 3, vou precisar de um Doku Divino, por causa de, eu preciso de energia né, então vou colocar aqui uma, por causa que o meu Poseidon está muito rápido, já estava doendo nisso hein, ainda bem que ele corrigiu ali. Vamos colocar então uma Ateninha, para melhorar aí as minhas energias também, e bora ver isso aqui em ação, nunca gostasse da Atena né, mas enfim, vida segue. Olha, ele está com uma partida também, vamos marcar aqui a ressurreição, já de boas, e vamos marcar o ricochete, sabiãozinho, então vai ter muito reflexão aqui também né, só que ele está com o Tanato, vamos ver se eu vou conseguir tancar o Tanato nessa situação aqui. Felizmente o Cano jogou na frente do Poseidon, e da minha Sasha jogou na frente de todo mundo né, cadê a Miss Speed? Aí você se questiona né, quanto a isso também. Ela já foi na partida mesmo, já dei um regaço ali, vamos vufar aqui a partida, vamos colocar aqui a semente, que eu nem lembro nem qual que é essa habilidade, deixa eu ver, defesa, quando aliado é atacado, se a semente é nosso contra-ataque, isso mesmo, então vamos lá, colocar aqui na partida, vamos ativar aqui o contra-ataque, E como a partida dele ainda não ativou o duelo né, então eu vou esconder aqui também o Excells, que ele pode ser Zika, vou aqui na Sasha, que não foi né, mas enfim, Ó, já devolveu o dano ali né, o Poseidon, ó, já devolveu o outro dano, vai ser dois danos nele, olha esse dano que a partida deu ali cara, foi muito bom, Então ela ataca e ela toma também, tomou mais ataque, o problema é que eu estou sem vida né, na primeira play aqui infelizmente, Vamos dar o tratamento pra ver se eu consigo recuperar um pouquinho da vida, Ó, deu imunidade ali né, no, o Tanata já ficou com medo, Beleza, o Poseidon vai trancando ali um pouquinho do dano, vamos colocar aqui na, Na parte, deixa eu ver aqui, ele deve estar com a ressurreição ali, provavelmente, Aqui, deixa eu pensar aqui o que a gente poderia fazer, o outro buff dele, deixa eu ver, Aqui, o Cosmoto Poseidon protege um aliado, quando o inimigo atacar esse alvo, Armador Reflexe o ataque e causa dano verdadeiro, equivalente ao próprio atacante, Vamos colocar esse buff aqui em outro personagem, Vamos colocar, por exemplo, na própria Sasha, O problema é que a parte daqui fica muito foda, É, ela vai ficar com reflexão assim, no máximo né, E ainda vai reviver, vamos aceitar que a gente tem que atacar a parte daqui, então vai lá, Ó, ela já pode ter praticamente falecido ali o Tanato né, se não me engano, Mas, infelizmente, ele está com a imortalidade, Eu esperava um pouquinho mais do dano, do Poseidon, sinceramente falando, Aí já era para o Tanato ter falecido, mas enfim né, gastou meu rebide, De novo, é para ele ter falecido, mas, infelizmente, não deu boa, Ela tem que morrer vivo, vamos lá para o tratamento, Tem que esperar a vez do Tanato passar, Para conseguir ficar melhor nessa situação, Cara, como a parte ainda está muito insuportável né, Beleza, bateu ali, ó, conseguimos executar o Tanato, ótimo, E eu reclamando da Atena, Vamos lá colocar a proteção aqui de novo, Vamos colocar a imortalidade nela, E vamos agora focar aqui a a moça do inimigo né, E o Tanato tinha que ficar aqui, Sua presença incomoda né, Ó, reviveu né, por causa da Sasha, Ou é por causa dela, agora nem sei, Ó, então vamos atacar ela aqui então, Causa bastante dano para o Serum, cara, Tá legal, não sei se essa aqui, Não sei se é a melhor build não, Mas tá legal, Vamos colocar um ricochete aqui então, Já que a outra está com a imortalidade ali, Por enquanto, Tinha que dar um jeito de congelar alguém, Mas essa parte aqui, Deixa eu rar do saco, Beleza, vamos aqui, Dá meu ataque mais forte na parte daqui, Eu vou usar o Tsunami, Não, ela já gastou né, Aqui, enfim, Vamos usar o Tsunami, Só para falar que eu usei o Tsunami uma vez, Ver o que o Poseidon vai fazer, Ué, ele não ativa as habilidades dele não, Eu, em que linguagem é essa o Poseidon, Finalmente vamos eliminar aqui o Apástica, Cara, que luta longa em, Felizmente ela perdeu o olho que ela ativou o revive, Vamos colocar aqui um tratamento, Problema que se aquele cano, Pelo menos ficasse visível, Ajudaria agora, Eu não sei como a minha Sasha consegue ser tão lenta nessa vida, Nossa, é agora em, O ataque básico da Sasha vai ser, O ataque de todo mundo, Agora tá ferrado, Ah, deixa eu pensar aqui, Vamos tentar congelar ela, Deixa eu ver, Ah, essa daqui, Beleza, congelamos, Vamos ver aqui se a gente consegue eliminar ela, Ok, eliminamos, E fomos no cano do cara, Foi maravilhoso ter ido no cano, Agora o combinho foi embora né, Ah não, o cara eliminou, Não velho, eliminou velho, Ah, e agora já zicou muita coisa né, Já zicou muita coisa né, Já zicou muita coisa, Eliminado ali o, O cano, Cara, estamos na rodada 6, Eu não vou nem jogar mais uma vez, Porque isso aqui já foi, Bem longe né, Vamos dar o ataque aqui, Ah, não é para você ter feito isso né, Vamos dar a imortalidade aqui para, O nosso amigo, Olha, ficou com medo do Poseidon e tal, Mas ele curou bastante ali né, Deixa eu ver, Eu consegui curar bastante, Mas infelizmente, Eu já vou falecer, Eu não tenho dano né, Para ter essa vitória aqui, Mas pelo menos nesse vídeo, Deu para apresentar para vocês um pouquinho da, Do combinho né, Como a luta ficou muito longa, Aí estou até medo de fazer mais uma luta aqui, Para ficar muito longa, Cara, eliminou com um ataque né, Mas vida segue, Mas essa aí é a estratégia, Poseidon, Dá para fazer os combinhos, Se você tem um Poseidon umpado, Ou você gostou dessa curiosidade, Deixe aí nos comentários, Se tem algum outro combinho, Que você não viu eu trazendo aqui, Deixe aí nos comentários, Quem sabe, Eu posso trazer um vídeo, Para vocês apresentando novas sinergias, Vou ficando por aqui, E a gente se vê no próximo vídeo, Valeu e fui! E aí